E aí a gente vai falar hoje sobre Ana Paula Valadão, Dilmaim, a gente vai falar também sobre o SBT e a Patrícia Abravanel. Semana passada a Patrícia Abravanel bostejou no programa do pai dela, na verdade, e a internet inteira caiu em cima dela matando. Tipo, ela acha que é anormal a sociedade aceitar. Querida, por favor, em qual século você vive, criatura? Me fala. Acho que o SBT não pode deixar aquela fortuna pra aquela garota. Eu não dou um mês pra emissora falar. O SBT também tá respondendo processo pelo fato de terem feito uma brincadeirinha sobre religião. E aí quando a pessoa não tem religião, ela é uma pessoa amarga, quando a pessoa não acredita em Deus, ela se torna uma pessoa amarga, egoísta. Queridos, existem milhares de ateus que doam milhões, ateus ricos que doam milhões pra ONGs. E vocês aí achando que só quem é crente é caridoso. Pelo amor de Deus, aí a Associação de Ateus do Brasil tá entrando com processo contra o SBT e eu acho que é pouco. Vai ter dinheiro pra pagar, mas passou vergonha. Ficou feio, né, SBT? Vamos tirar a Patrícia Abravanel do ar. A coitadinha fez uma entrevista dizendo que tem muito o que aprender. Ó, coitadinha. Ó, ele tá com dó, tá? Leva pra casa. E você que tá comemorando a saída da Dilma, eu queria saber se você tem pulseira VIP do país. Pra saber. É, eu queria lembrar vocês que a gente tá afundando na mesma lama. Tiraram o Ministério da Cultura, tiraram vários ministérios. Então o Brasil tá afundando e você também vai afundar juntos. Não é porque você foi pra rua com a camiseta da Seleção, mofada. Ou aquela camiseta de 10 reais falsificada. Bater panela na rua, que você é melhor que ninguém. E sobre Ana Paula, valadão, gente. Ô, o crente não para de passar vergonha. Parece que o crente é viciado. Pra entrar no céu, parece que o critério é passar vergonha. Eu vou ler o texto pra vocês aqui agora. Porque a Selea lançou uma moda nova, um nissex pro dia dos namorados. Dítulos misturados. O texto da Ana Paula, valadão, indignada. Foi o seguinte. Hoje decidi manifestar minha santa indignação. Hashtag santa indignação. Porque acredito que estão provocando para ver até onde a sociedade aceita passivamente a imposição da ideologia de gênero. Passivamente. Ela tá querendo que a sociedade faça uma guerra contra os gays, né? Porque nós somos os X-Men e a gente é uma raça impura. E a gente tem que ser limpado da terra. Porque a Bíblia, né? A Bíblia incita isso. A Bíblia quer que a gente maltrate o gay, maltrate as pessoas do mundo. Parabéns. Fiquei chocada com a ousadia da nova propaganda da loja C.A. Chama-se mistura-se, ousa e divirta-se. São casais de namorados saindo. E quando eles se beijam, a roupa do homem passa pra mulher. E a mulher passa por homem. Os homens saem de salto e tudo. Tá com inveja porque o homem sabe andar mais de salto do que você. Que parece uma malcoronga, né amor? Acorda. Cozinha e esture. E outro propaganda da mesma campanha. Eles fizeram todos nus. Como se fôssemos criados iguais. E termos o poder de escolha. Então, chega um campo cheio de roupas. E as mulheres começam a vestir as roupas dos homens. E os homens das mulheres. Que absurdo! Nós que conhecemos a verdade imutável da palavra de Deus. Não podemos ficar calados. Temos que boicotar essa loja. Mostrar nosso repúdio. Temos o poder de escolha. Então quer dizer que a gente escolhe ser gay? Eu escolhi ser gay. Você tá sabendo legal. Você escolheu ser troço. Você escolheu ser tosse. Você é mal vestida. Você escolheu ser isso tudo. Então, o que é isso, gente? É claro que não pode ser usado por risco de abuso. Porque os héteros, né? Abusam de quem? Das mulheres. Então, é lógico que tem que separar banheiro feminino e masculino. Por conta de quê? Dos héteros que abusam das mulheres. Vamos agora ler os hashtags que ela usou na campanha. Sou feminina visto como mulher. Ai, gente. Se mulher se bexigou ela pelo amor... Já viu como é que é Ana Paula Arrubado? Se veste. Dá uma olhada. Linda. Só você me fascina. Te desejo. Homem veste como homem. Família é homem e mulher. Família é homem e mulher. Ana Paula. Você não vira presidente da república? Você não vira presidente da república? Pra poder falar isso, linda! O que significa família pra você? É digno de pena, criatura. Não a ideologia do gênero. Deus fez homem e mulher. Monogomia heterossexual é sexo seguro. Não tem lógica. Sexo homofetivo é um sexo que não é seguro. Ah, tá legal. Eu queria informar a Ana Paula. O maior índice de HIV são em mulheres casadas, heterossexuais. Tá legal? Gálatas 1.10. Você mal leu Gênesis e Apocalipse? Você leu Gálatas? Aonde? Não, e fora a fotinha dela, que ela postou indignada. Olha. Não acha que ela é uma palavradão? Precisando de pica. Não acha que ela ficou revoltadinha que ela foi nascerar e não achou um agasalho que aqueça ela. Porque com essas fotos aqui... Né? É digno de pena. Você se incomoda com o gay do seu lado? É porque você é reprimido. Eu amo a ideia, gente. Só pra quebrar tabus. É simples, puta de planeta. Ana Paula Valadão. Patrícia Bravanel. O Brasil tá dispensando, tá bom? Beijo. Vocês são ridículas. E quem acredita em vocês também são... RIDICULOS. Eu sei que tem um vídeo no meu Facebook que apoia vocês. Então, eu quero que vocês assistam o vídeo e se sintam ridículos. Porque vocês realmente são. Tá? Tchau. 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 Tchau.